Não sou obrigada a bancar absorventes para a fêmea. Bolsa perereca. Nessa semana eu apresentei uma série de projetos voltados para as mulheres. Afinal de contas, estamos no mês de março, que é o mês das mulheres. Um deles chamou muita atenção. E foi tanto ódio, tanto preconceito, tanto machismo, que eu resolvi ler os comentários para vocês, porque são surpreendentes. Eu apresentei um projeto que prevê a distribuição de absorventes em espaços públicos, como postos de saúde, escolas, presídios. Esse é um problema muito invisível no Brasil, que afeta muitas mulheres, que por não terem condições de comprar o absorvente, acabam utilizando folhas de papel de caderno, jornal, miolo de pão. E com isso, deixam de ir para a escola, faltam, perdem dias de trabalho e até mesmo pegam infecções. O projeto trouxe uma preocupação de que o governo busque produtos sustentáveis, mas já recebemos diversas sugestões, mostrando que há outras soluções, além do absorvente, que são ainda melhores para o meio ambiente, e a gente vai incorporar isso na nossa proposta. Bora agora ler alguns comentários. Nada contra as mulheres durante esse período. Isso aí, né? Mas é um projeto ruim. Abre aspas. Absorvente é dignidade. Fecha aspas. Cara, tem muita coisa nojenta, tem muita coisa machista, e eu acho que só mostra o quanto é fácil fazer piada com uma coisa que nunca te influenciou. Se você nunca pegou uma infecção, se você nunca faltou a uma aula, se você nunca sentiu vergonha, nunca perdeu um dia de trabalho, pode parecer engraçado para você mesmo. Mas para mim só mostra a falta de empatia, a falta de sensibilidade, uma questão que infelizmente ainda é tabu, porque ninguém fala de absorvente, ninguém fala de menstruação, pura e simplesmente porque afeta as mulheres e não os homens. Então, a melhor resposta que eu posso dar ao preconceito, ao machismo, a esse humor bizarro que vocês têm, é continuar trabalhando e falando para que nossas meninas, nossas crianças não tenham mais vergonha de ser quem são, continuando. Daqui a pouco vão querer distribuir o vibrador também. Cara, eu acho que esse foi o comentário mais nojento e mais machista que eu li até agora, porque, enfim, não só ele é extremamente ofensivo para as mulheres, mas ele mostra que até a menstruação é sexualizada pelos homens. Minha missão também é que vocês deixem de ver as mulheres apenas com os corpos que têm que ser sexualizados. Sério, nota zero para o seu comentário. E a saúde e a educação? No Brasil está tudo ótimo, né? KKKKKKKK. Tem uma coisa muito bizarra. Não é porque eu apresentei esse projeto que eu não fiz nada a mais do que eu deixei de trabalhar, pessoal. Fiquem bem tranquilos. Eu sempre apresento projetos na área de educação, na área de mulheres, na área do meio ambiente. E nunca antes alguém questionou. Por que falar disso e não daquilo outro? Para mim, isso mostra que menstruação, absorvenção, sim, tabus na sociedade. E é só uma maneira meio escondida de tentar falar. Não fale sobre isso, por favor. Então, bora falar cada vez mais. Tá louca, mulher? Vai gastar 5 bilhões em absorventes? Tem algo de mais urgente, de maior necessidade para torrar essa grana, não? Pobreza menstrual? Fala sério. Dinheiro para comprar maconha e cigarro tem. São várias questões aqui, então vamos falar de algumas delas. Primeiro, esses 5 bilhões de reais que estão sendo alardeados por aí, vem de uma conta irreal, completamente absurda. A gente fez uma conta muito simples. Jogando lá para cima, que é para todo mundo entender. Vamos supor que todas as mulheres que recebem até um salário mínimo precisassem desse absorvente. A gente, nesse caso, chegaria a uma conta de 119 milhões de reais. O que é 44 vezes menor do que os 5 bilhões de reais que estão alardeando por aí. Outra coisa, o Banco Mundial, e eu fui buscar essa informação agora mais atual, fala que 13,5 milhões de pessoas estão abaixo da extrema pobreza no Brasil. Ou seja, 13,5 milhões de pessoas têm menos de 7 reais por dia. Você realmente acha que essa galera não está comprando absorvente porque não quer? É porque não pode, minha gente. É muito fácil falar de um lugar de, enfim, de privilégio, quando você nunca conheceu a extrema pobreza. O Brasil é extremamente desigual e muita gente não consegue olhar para o lado. E tem uma outra coisa. Falar que pobre compra maconha e cigarro e não compra absorvente só fala do seu preconceito com a pobreza nesse país. Isso, para mim, é inadmissível. Temos o deputado Bilhão. E agora, a deputada absorvente. Gente, falar de absorvente, para mim, não é vergonha não, tá? Se eu for conhecida como a deputada que ajudou a combater essa indignidade, que as meninas faltarem à aula, pegarem infecções, mulheres perderem emprego, estou feliz, pode botar na biografia. Nos tempos da minha mãe, usava-se paninhos. Gente, não é porque no passado a mulher tinha muito menos oportunidades e condições que a gente tem que repetir esse padrão. 88 anos atrás, a mulher não podia nem votar nem ser eleita. Cara colega, se a distribuição fosse realmente gratuita, não existiria custo. Caro colega, você deve estar realmente brincando comigo. A gente tem a distribuição gratuita para aquele público que vai ser beneficiado, como acontece com a camisinha para os homens e com as vacinas para as crianças. Na onda da Escócia, a deputada apresentou um PL de distribuição gratuita de absorventes. Meu amigo, desculpa, faltou um pouco de pesquisa. A Escócia não é o único país que faz isso. A gente tem vários países mais pobres e mais ricos que o Brasil que já tratam da questão dos absorventes de alguma forma. Quênia, Canadá, Índia, Malásia, Austrália e 33 dos 50 estados americanos. E agora, um dos mais tristes, na minha opinião. É assim, vamos de mal a pior. E depois reclamam que mulher não tem espaço, salário melhor. Quando vejo uns projetos como esses, até entendo o porquê. Meu filho, a nossa presença te incomoda justamente porque a gente leva esse tal diploma da realidade que faz tanta falta na política. Sim, com mais mulheres eleitas, a gente vai ter mais pautas que dizem direito a nós mulheres sendo representadas. Pessoal, mas não só de ódio, são feitas as redes sociais. Também rolou muita empatia, muita desconstrução de muitas mulheres e alguns homens. O Eri Velton, 1301, comentou A Juliana Lima falou Concordo contigo, é que quando a gente fala de mulheres, por alguma razão, que a gente sabe qual é, tem preconceito, tem invisibilidade. E é por isso que a gente tem que falar cada vez mais alto e mais forte. A Márcia Viana mandou Tão real, tão legítimo. Há mais de 20 anos, quando eu estava na faculdade e por iniciativa da instituição de ensino, participei de um trabalho com um grande grupo de colegas para coletar materiais de higiene pessoal e em especial absorventes para detentas do presídio feminino da minha cidade. Lá pude ver a dura realidade do dia a dia sem a mínima condição de dignidade. Márcia, parabéns pelo seu trabalho. E acho que vale a gente lembrar uma coisa que muitas pessoas não sabem. As mulheres que estão em presídio só têm acesso ao absorvente se a família tem o dinheiro, compra e leva. A Paula mandou Se fosse homem que tivesse menstruado, isso seria prioridade e já teria sido resolvido. Concordo em gênero, número e grau e tenho nada a acrescentar. O Júlio escreveu Não se pode olhar para o Estado como se ele fosse uma empresa privada, focando apenas o lucro. É preciso entender que o Estado existe mais para descender a mão a quem não tem condição do que baixar o valor do dólar para que você possa ir para os Estados Unidos. Eu acho que isso traz uma reflexão importante. Vocês sabem que eu tenho muito cuidado com a responsabilidade fiscal, mas o Estado que eu sonho, o Estado brasileiro, não é o menor Estado possível. É o Estado mais eficiente, que usa bem seus impostos, com responsabilidade, com bons serviços. E entregar absorvente para quem não tem, para quem está lá na ponta e falta na escola, perde o seu emprego, enfim, pega uma infecção, para mim, é uma das tarefas mais nobres que o Estado pode fazer. Parabéns, Júlio. A população de rua feminina é a que mais sofre. Assim como o SUS fornece fraldas, porque não é um absorvente. Aplausos. É isso. Andrea mandou, colocar-se no lugar do outro, eis o nosso grande desafio diário. Para quem não tem nada, absorvente é luxo. Tabata, siga firme, você me representa. Andrea, a gente estava escolhendo os melhores comentários e todo mundo se emocionou com o seu aqui no time, porque ele fala muito dos momentos atuais. Parabéns pela empatia e vamos juntas nessa. Para as mulheres, inclusive mulheres que eu já conhecia, estão trazendo depoimentos muito fortes, muito pessoais, da falta que o absorvente fez ao longo de suas vidas. Ou de projetos de professoras, diretoras, mulheres incríveis que perceberam que suas alunas estavam faltando na escola pela falta de absorvente. E cada vez que a gente tem coragem de falar sobre um assunto que é tabu e que é invisibilizado, simplesmente porque diz respeito só às mulheres, a gente ganha nossa voz de volta. Então, obrigada pela força, obrigada pelo carinho. Vamos juntas e com força ocupar cada vez mais a política e, de fato, chegar em que mais precisa.